Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. Vamos dar um toque especial ao seu arroz? Diretamente do Centro Gastronômico está no ar mais um Sabor Saber. Música Boa tarde, Wedsha. Qual o primeiro passo? Nós vamos aquecer o óleo, o azeite de oliva. Nós vamos utilizar a cebola. Nesse caso eu estou usando o arroz arbóreo, que é o mais propício para esse prato, porque ele tem muito amido e é o que eu preciso, porque ele dá uma cremosidade. Você pode estar utilizando também o arroz normal, só que ele não vai dar a mesma cremosidade que o arroz arbóreo proporciona ao prato. Sim. Essa porção que a gente separou, serve quantas pessoas, Wedsha? Aqui eu estou fazendo o prato para uma pessoa. Para uma? Para uma. Então, querendo fazer para duas pessoas, é só dobrar a receita. Dobrar as quantidades. Ok. Mas é uma pessoa bem servida. Chegando esse ponto, eu vou agregar o meu vinho. Eu posso colocar todo. E vou deixar esse vinho evaporar. Quando o arroz chegar nesse ponto, eu já posso ir agregando o caldo de galinha. O grande segredo é ir agregando aos poucos. Com o auxílio de uma concha, eu vou colocando o caldo e vou sempre mexendo. Nunca deixar de mexer. Essa é a receita que tem que estar acompanhando do início até o fim. É, mas é super rápido. Ele está começando a ficar bom. Aí, quando ele chegar nesse tempo, eu vou agregar a mussarela de búfala. Tomate cereja. E manjericão fresco. Só as folhinhas, né? Só as folhinhas. Esse é o ponto do nosso arroz. Essa receita possui, em média, 151 calorias. O arroz é um cereal rico em carboidrato. Ótima fonte de energia. Nessa receita, encontramos também a mussarela de búfala. Que é uma variedade de queijo, oriunda do leite de búfala. Excelente proteína de alto valor biológico. Nessa receita, encontramos também o azeite de oliva. Que é um alimento de fonte de gordura insaturada. Na qual possui os monos e polo insaturados. Gorduras boas para o nosso coração. Que previne algumas deslipidemias e algumas doenças coronarianas. Agora vamos à montagem do prato. Colocar um pouquinho de pimenta branca. E finalizar com manteiga. A manteiga vai dar um brilho especial ao prato. Além de ajudar na questão da cremosidade. Então, sal, pimenta e a manteiga, já depois do prato, praticamente pronto. É a finalização. Já para finalizar. Hora de montar o prato. Que cheiro bom, gente. O Edson, o que eu poderia colocar para acompanhar? Ou somente esse prato já é o suficiente? Já seria o suficiente. Acompanhando com um vinhozinho branco. Agora é usar o carinho. Organizar seu prato para comer primeiramente com os olhos. Aqui eu estou enfeitando com a mussarela de búfala. E um galinho de manjericão. E é só se deliciar. Tá aí. A receita prática. Meia hora dá para receber os amigos. Enquanto bate um papo, prepara e serve. Esta edição do NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde. E uma boa tarde. Obrigado.